Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindo. Me chamo Juque Bede Araújo e hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma encomendinha pronta. Não trouxe passo a passo, hoje eu vim mostrar pra vocês mais um trabalho, mais uma encomendinha pronta que eu terminei, tá bom gente? Então essa encomenda é apenas capa de galão de água. A cliente me pediu apenas só capa de galão de água, então são 10 capas de galão de água, todas com as cores diferentes. Hoje eu vim mostrar pra vocês como essa encomenda ficou linda, tá bom gente? Então são 10 capas de galão de água com dois modelos. São 5 com o modelo de avental e 5 com o modelo sem o avental, mas todos ficaram lindos. E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem ideia, ter noção de cores também, gente. Isso é bom, por isso que eu mostro pra vocês, porque vocês podem ter ideias de fazer novos jogos de cozinha usando as cores que eu utilizei pra fazer as capas de galão de água. Então vamos lá, eu vou mostrar esse aqui, que é de avental, eu vou reservar esse daqui e eu vou mostrar esse daqui que é de aventalzinho. Então, essa aqui é a primeira capa no tom preto, tá? Com poá, gente, aqui eu usei o tricoline, esse poá aqui é tricoline e o branco é o oxford. Muitas me perguntam qual tecido que eu utilizo pra fazer o jogo de cozinha. Então, esse mesmo tecido que eu uso pra fazer o jogo de cozinha, o oxford e o tricoline. Você pode usar tricoline, pode usar popeline e pode usar também o textolene. Eu uso esses três tipos de tecido. Na falta de um, eu uso o outro, tá? Então, esse aqui é o tricoline. E olha aí, gente, como ficou linda essa capa de galão de água. O acabamento eu fiz todo com o crochê. Nesse modelinho eu faço ele mais com o crochê. Tá? E ficou assim, ó. Aqui, o barrado falso. Esse aqui, eu fiz ela no tom preto. Essa outra aqui, eu fiz ela rosa. Já esse tecido aqui, gente, eu usei o textolene. Não é o popeline e nem o tricoline. É o textolene, esse aqui. E esse branco é o oxford. Olha aqui também, gente, como ficou linda essa pintura. Com o avental e com o acabamento aqui embaixo do barrado falso. E aqui, na parte de trás, o crochê. Então, esse aqui é no tom rosa. Esse aqui, o amarelo ouro. Então, minha cliente escolheu essas cores, tá, gente? Também, com o aventalzinho. Esse risco, gente, é da apostila. Da minha apostila volume 2. Pra você que quer adquirir essa apostila, eu vou estar deixando o link de contato aqui na descrição desse vídeo. Onde você pode estar adquirindo aí a apostila e fazer esse lindo risco. Lembrando pra você, gente, que essa apostila aqui, as aulas estão sendo gravadas lá no canal da Jaque Viana. Essa aqui é do mesmo jeito, gente, ó. O acabamento de crochê. Todos que eu fiz com o avental, a parte de trás, eu coloquei crochê. E aqui embaixo, também, ó, o barradinho falso. Olha, gente, como ficou lindo. Combinou bastante essas cores. Ó, tom sobre tom. Essa aqui, no poá. Sim, gente, lembrando que esse aqui, ó, eu usei o tricoline. Esse poá aqui, ó, amarelo com branco, eu usei o tricoline. Esse vermelho aqui, também, eu usei o tricoline, ó. Esse aqui é tricoline. Pra quem sempre me pergunta, esse branco é o oxford. O grosso, tá, gente? Porque tem o oxford fino e o grosso. Esse aqui é o grosso, que eu uso pra fazer o jogo de cozinha. Esse aqui, gente, já é no tom de vermelho. Esse risco, também, gente, é da minha apostila. Ela é a apostila de adaptação de barrado falso. Ela é a volume 3, tá? Pra quem quer adquirir também, é só entrar em contato e adquirir a sua, gente. É um preço bem acessível que dá pra você adquirir, tá? Aqui atrás, ó, barrado com o bicozinho de crochê, é um acabamento de crochê. E na parte de baixo, gente, fica assim, ó, com esse barradinho falso. Ó, muito lindo. Essa outra aqui, também, é no tom vermelho. Aqui no canal, já tem o passo a passo dessa pintura, também. E ficou assim, gente, ó, com esse aventalzinho. Esse tecido xadrez aqui, ó, é o testolene. Não é o popeline. Esse xadrez, gente, eu só encontro ele mais no testolene. E aqui na parte de baixo, o barrado falso. Esse aqui, no barrado falso, eu usei o tecido dobrado. Então, você tem essa opção de você deixar o tecido dobrado, sem fazer bainha aqui a parte de baixo. E aqui atrás, ficou com esse acabamento de crochê. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui, que não tem avental. Também ficou muito lindo ele. Esse aqui, no tom azul turquesa, gente, como ficou lindo, ó. Barradinho falso. E esse risco aqui, é da Daiane Alves. Tá, gente? Esse risco está disponível lá no Facebook da Daiane Alves. Aqui, ó, com o barradinho falso. Coloquei o tecido também dobrado, pra não precisar fazer bainha. É bem mais prático, gente, pra você que tá iniciando. Fazer esse barradinho e usar o tecido dobrado. Você só vai costurar aqui. Aqui na parte de baixo, você não vai fazer costura. E esse aqui, eu coloquei crochê também. No acabamento, coloquei um bicozinho de crochê. Esse aqui é no tom azul turquesa. Esse outro aqui, no tom verde. Esse tecido que eu usei aqui, gente, é o Popeline. Tanto esse aqui, quanto esse aqui também, ó. É o Popeline. Olha aí, que linda que ficou essa capa de galão de água, gente. Aqui embaixo também, ó. Coloquei o tecido dobrado. Não coloquei bainha aqui, coloquei dobrado. E olha aí, que linda essa pintura. Na parte de trás, eu já fiz o acabamento com o viés. Porque isso aqui já é outro modelo. Então, eu coloquei o viés. Esse outro aqui, também eu utilizei Oxford e o Popeline. O Popeline preto. E olha aí, que linda ficou essa capa de galão de água. Essa daqui, eu usei tricoline aqui em cima. E essa aqui, ó. Nesse tom azul clarinho, eu usei o Oxford fino. E aqui embaixo, o barradinho. Olha aí, gente, que linda essa capa de galão de água. E na parte de trás, eu fiz o acabamento com o viés. E essa outra aqui é a nossa última peça. Também do mesmo modelo, gente. Só muda a cor. Eu usei Oxford e Popeline pra fazer essa capa. E olha aí, gente, que linda ficou essa capa. Esse risco também é da Daiane Alves. Está disponível lá no Facebook dela. Pra você que quer fazer, que quer adquirir. Tem a aula completa lá no canal da Daiane. E o risco está disponível lá no Facebook dela. Olha aí, gente, que linda ficou. Então, essa aqui é a nossa última peça. Das capas de galão de água. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu joinha. Se você não faz parte aqui do nosso cantinho, eu te convido pra você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim, você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Então, fiquem com Deus. Beijão pra todos e tchau, tchau. 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 Tchau.